oi galera trobo aqui é o meu ai do cucu do canal do vetrão e hoje eu to aqui nesse jogo aqui que faz dinheiro e outra pessoa ta aqui pegar dinheiro, colocar ali só galera porque eu vou comprar mais dinheiro porque eu vou fazer meu uma menina aqui me ajudando ela tem que ficar do lugar dela, acho que ela quer ficar comigo acho que se os outros estão juntos e a gente faça o nosso trabalho compro aqui mais aqui o que eu to aqui fazendo né ela já saiu ali tá eu vou pegar o dinheiro dela não da pra pegar, sei lá só ah cinquenta e mil dela galera eu to aqui no jogo e vou pegar muito dinheiro vou pegar muito dinheiro pra comprar mais máquinas né pra avolir meu trabalho né comprar mais o bux é caro não né meu deus olha o quanto de dinheiro que eu to ganhando pegar aqui ganhando dinheiro ó aqui é muito caro moleque aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó ó já ta volindo minha base minha base ta volindo isso aqui é muito caro tá vou fazer minha base mais forte do mundo é porque é mal porque eu preciso de uma base mais forte porque preciso de um laser né pra todo mundo morrer né se eles não to vendo que é aquilo eles vão saber que é aquilo né eles vão saber que aquilo é um raio x mas quando ele cortar é um raio laser ah não vai ser muito meu deus olha o quanto de dinheiro que eu to quarenta e mil quarenta e centos vou pegar peguei ae agora tem laser pai agora eu tenho laser pai laser é bom porque todo mundo vai 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 ele vai ele vai encostar ali no meu laser e vai morrer tá vou pegar aqui mais dinheiro mais dinheiro dinheiro comprar mais aqui mais mais andares ae consegui mais andares meu deus a menina tá tudo construindo mais rápido que isso não tem não tem agora tem uma barreira não tem uma barreira agora dá pra passar por baixo pro outro é rosa eu eu sei lá eu to com quatrocentos mil agora sim vou pegar aqui dinheiro dinheiro comprar mais ainda não é vetro vetro tô travando aqui galera tem um canal do vetro não dá pra pegar mas tchau que Vai mais máquinas. Escada. E aí é o mãe minha e o mais mas mas galera eu queria maima e uma espada ó ó ó ó cadê a menininha ela vai ver só comigo e subir 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 você tá querendo mais dinheiro ae menino olha aqui pra mim eu tenho uma ima e aí e aí e aí eu tô uma pesta linha o vetro gamer já troquei mas eu tô ganhando dinheiro já ganha uma pesta linha e uma espada e aí Arthur Gogo que você tá fazendo aí tô ganhando dinheiro que ganha dinheiro nesse 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 aqui já tô com esse tá fazendo eu tô a gente tá com eu tenho um outro amigo aqui agora eu vou matar ela vou dar uma espadada puxinho 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 vem cá vem cá você vai tirar esse negócio aqui da tela o que vem cá com a batalha vem fuxinho puxinho 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 vem cá vem cá que elas invadiram a tua base não a gente tá a gente tá a gente tem amigos são amigos e por que elas estão se matando a gente tem a parte da outra parte não é junta é aham são duas bases grudadas uma na outra é eu vou dar um tiro dela e vocês podem se matar ou não não eita pega não dá dano que não dá dano que não dá dano porque vocês são amigos né é sei lá não dá nada acho de amigo pegar dinheiro aqui tem vários aqui escolher esse é depois estragou a nossa né agora dinheiro uma espada igual dela mano uma espada é uma ela catana tu consegue pegar as armas que estão na base dela não 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 ó quer ver não é tudo igual né é ah tá tá vou pegar mais lindo vai lá para fora deixa eu ver como é que fica de fora essa base aí outra parte dela tá mais grande ela tá com um prédio já mano mas a menininha tá com uma coroa na cabeça dela ah é porque ela tá tá mais na frente é eu tô criando mais dinheiro oi já que fica não vou nem lindo a cabeça tá com aqui mas parece não aparece porque eu já tô já tô aqui né agora que eu meu teto o teto para ele deixa eu tirar a primeira pessoa né subir aqui subir 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 aqui já tô aqui aqui tem mais não vou comprar aqui ó paredes paredes é bom porque eu tenho eu vou ganhar mais dinheiro das paredes infinito de coisas precisa de robô aqui né pai é isso é sim né quando der 10 bem aqui ó quando der 10 minutos aí tem certo entendeu galera eu tô quase terminando aqui eu vou ganhar mais dinheiro porque eu tenho várias coisas aqui deixa eu clicar aqui tem uma mochininha vou clicar aqui na mochininha que é essa aqui a colocar aqui fica mais dinheiro fica mais dinheiro já tá quase pulindo pai já tá quase passando dele porque ele já terminou né menino tá aqui você pode aí eu caí mais dinheiro é isso galera já deixou o seu like se inscreve no canal e ativa o sininho para notificações fui e aí